O protetor eletrônico SYL-C1-Delay Ice é uma solução eficiente para proteger seus aparelhos elétricos e eletrônicos, especialmente os refrigeradores e frasers. Com sua tecnologia avançada, ele atua contra picos de corrente, surtos de tensão e descargas elétricas, garantindo a segurança e a integridade dos seus equipamentos. Sua função delay desliga o aparelho quando há instabilidade na rede elétrica, evitando danos causados por quedas e retornos de tensão consecutivos. Em resumo, é uma escolha inteligente para quem busca proteção confiável para seus equipamentos. Para saber mais informações ou comprar o produto, deixei o link do produto na descrição do vídeo.